galera boa tarde galera galera eu sou um pai de família um trabalhador vai ter uns problemas pessoais que eu não vou comentar aqui não que coisa pessoal é pessoal uma casinha simples casinha de pop roupa pra lavar tem coisas pra arrumar lavar uma aparelhinha de cozinha só um trabalhador igual vocês uma casinha arrumada casinha de adquirida com muito sufoco e o que eu quero comentar com vocês porque a nossa sala tem filha casada filha formada tem outra que não é formada mora com outra pessoa ali então é o seguinte pessoal às vezes a vida da gente não precisa ser exposta na internet eu vou até botar mais privacidade isso aí como eu faço uns vídeos há 11 anos 12 anos a fazer chover em 2011 11 anos eu adquiri muitas experiências eu sou concursado em dois concursos públicos e o nomeado sair porque eu não tinha salário na época não tinha responsabilidade fiscal bola da história tá tudo meu currículo hoje eu fui no nss lá tem um errinho lá para poder somar minha aposentadoria tá perto eu vou ter que ir na prefeitura peregrinar para corrigir uma certidão eu trabalho nas empresas você que é dono de de caminhão eu vou lá com amor faço até vídeo limpo deixa o caminhão cheiroso eu não subo meio fio faço três quatro manobras e passo muito conhecimento para todo mundo às vezes eu falo alguma coisa de firma como eu tava por último nessa firma que eu tô saindo um abraço para o meu gerente lá eu liguei para ele fiquei muito chateado falou seu marca aqui ninguém tá dando mais informação sua primeiro que você não tem mais informação para dar se eu trabalhou aqui disse que não queria mais a barra naquele segmento de caminhão que se não fosse o outro segmento que você falou que eu falei para ele que a gente tinha combinado e eu vou sair não vou viajar mais fiquei de curinha não serve para mim eu queria só um caminhão fixo eu gosto que é caminhão fixo eu boto meu px eu zelo eu moro dentro de um caminhão não é mais agora que eu tem um problema para resolver aí né de quero mudar de cidade né então trabalhar em Goiânia mais não é um desgastante quero procurar outro lugar agora então vou finalizar aí gente comenta às vezes a gente gosta de público eu não sou artista mas eu até brinco né eu sou um influenciador digital que hoje é profissão se eu juntar meu material do youtube falando DRT e pedir para fazer um até vou olhar esqueci de olhar isso hoje uma análise lá com relação a colocar meu canal minhas postagens meus ensinamentos como é um DRT de trabalho não é artista DRT de tudo tem de artista tem de vídeos então o que eu quero falar estava sendo prejudicado acabei de descobrir porque você que está sendo prejudicado as empresas de RH tem que mudar a mentalidade cara a mentalidade faz a seleção seu marco se você está com alguma firma na justiça eu falei não estou com nenhuma botou uma firma no senhor eu falei que não o que eu não botei porque foi resolvido há 13 anos atrás uma firma que faliu dispensou todo mundo parou a frota a gente tinha dois contratos sabe o que a Cacima faz hoje em dia tem o nome logomarca de famoso lá de vou até criar um nome qualquer é costa transporte marco e expresso por exemplo aí o cara vai te fichar escreve lá ele registra uma firma desse maizinho algumas firmas para fichar você e coloca lá você na rpl transportes ou assessorias eireli te ficha ali todos que eu trabalhei por último é assim todas quase todas as três últimas aí você não é funcionário daquela marca de renome na estrada todo mundo conhece no brasil todo você é funcionário só de uma sigla que é uma firma deles dentro deles você veste o uniforme dele o caminhão é dele o endereço que será fichado é outro endereço que trabalha no endereço deles aí que que acontece é igual na época lá que eu saí aí o pessoal às vezes vale igual faliu lá deixa eu tirar aqui o pessoal me chamando aqui e que que acontece você trabalha naquela firma quando você sai fica com um nome que não tem nada a ver né então voltando ao assunto aqui aí eu trabalhei numa grande marca e eu achei pô tá sempre prejudicado a outra lá que era um frigorífico fechou não vou falar o nome dele aqui e mandou todo mundo embora e todo mundo queria receber porque lá a gente é fichado era uma letra k não sei o que transporte depois era a letra i n não sei o que dentro da mesma firma ficou dois contratos na minha carteira digital dois contratos na firma só se é funcionário da firma só pensa na bagunça lá de acertar acertaram uma e a outra ficou meio pendente algumas coisinhas alguns direitos a gente trabalhava em goiás e carregava lá em são paulo então era um contrato que eles chamam de dar direito não sei se você sabia disso dar direito você receber o acerto do contrato da onde você levava o produto não da onde você carregava eu carregava aqui mas só trabalhava lá e era lá que era a sede lá que é a matriz e tal fechou o grupo deu falência nós recorremos até um pouco antes de fazer de zerar tudo que dá massa falida estou na justiça três anos depois deixa eu pensar nem lembro mais do que 2007 dois anos depois obrigado pela presença o que ele dá um abraço pra você em curitiba maria em deixa eu te falar aí dois anos depois é ganhar causa porque provou que a trabalhava intermitente eles não acertaram corretamente pagou fez um acordo baixei um abraço aí maria obrigado hein querido um beijo você e sua família bacana suas postagens aí todo mundo entrou na justiça não foi todo mundo gente aí recebemos lá fizemos acordo eu fiz acordo baixo não tira confusão não conseguia trabalhar pensa no brasil o cara não te paga o cara te apronta o cara fecha a firma muda o nome aí pede de concordar tá recebado na justiça para receber seus direitos pronto você tá queimado no brasil não trabalha mais é o que tá acontecendo comigo agora acabei de descobrir fui fazer uma pesquisa meu nome tá lá no juros brasil já tinha tirado botado de novo e isso tem me prejudicado arrumar emprego travou 40 currículos mandei entreguei aqui dentro de goiânia 30 são 70 currículos três empresas me chamaram três empresas eu fiz entrevista três empresas me chutou e uma de Uberlândia que eu postei o nome aí não quis botar o nome pra ninguém processar ainda fez cacá cacá na minha cara eu falei o que que tá acontecendo é meu cabelo que é branco eu sou até um cara jovem como diz o outro jovem senhor tem nada a ver falei não porque vocês eu não entendo tá falando eu não queria nem trabalhar com vocês falar a verdade agora eu apertei o dedo por acaso que eu não quero nem falar coisas da empresa que eu estiver por aí até eu fui lá uma vez lá mas eu mesmo que não quis ficar aí isso há dez anos atrás 2008 faz a conta nem sei quanto dá 18 19 20 21 14 anos atrás eu fui lá fazer uma ficha e é os mesmo caminhão quase todos de 14 anos atrás você imagina a flota como é que não tá firme tô falando mal tô falando que no dia lá eu já comentei perguntou como é que era eu fiz um comentário algum a coisa falada em pé foi não porque tem esse problema aqui e tal tinha um problema mesmo que eu tinha gente trabalhava lá conhecido pronto fiquei queimado de falar mas agora me prejudicando os outros fazendo mimimi rindo a minha cara porque eu falei que o meu curto tá na internet eu descobri porque essa firme mesmo que essa também avaliou baseado bota lá tudo relacionado com suponhamos maria fulana de tal no google aí o google responde mostra lá os processos que tá visível que você já ganhou que você botou por algum motivo e te prejudica trabalhar tá meio grande o vídeo então é isso aí entra no jus brasil cria uma continha não paga nada eles cobram lá mas você fala que é opção grátis aí você tem acesso a qualquer coisa em seu nome você pede para retirar pede privacidade porque isso atrapalha as empresas em vez de botar é o anúncio da vaga no site deles ou então o e-mail do rh deles o telefone deles botão as empresas de rh aí que nem todas são bacana obrigado maria curtiu aí nem todas são legais muitas são que eu conheço muitas tem minha filha de trabalha em rh né consultoria mas tem muitas que ela se trata como se elas fossem polícia você tá sendo investigado por uma coisa errada que você fez você viu não é ninguém cara com tanto tanto experiência o brasil tá faltando motorista por causa do jeito de fazer a apuração nas empresas de rh vocês de rh que estão assistindo você tem que achar se o cara é bom se o nome dele tá beleza se ele tem uma familiar pregressa se ele tem uma social pregressa se ele tem alguma qualificação que serve para muitos né isso que é importante e se ele sabe muitas coisas pede lá a cnh dele do detran quantas vezes foi preso bêbado quantos pontos que já pegou na vida se eu peguei um ou dois pontos não foi nem velocidade foi semáforo velocidade de 40 na barreira eletrônica escondido dentro de um poste lá com uma árvore tampão era 40 eu passei 40 e 60 parece sem saber 50 uma cidadezinha então olha isso pessoal a qualidade a honestidade e o homem ou a mulher a seriedade de cada um ou jovem que tá começando dá a chance também pra ele olha a vida preguiça dele também tem que olhar se quando ele era é há tempos atrás tava aprendendo e passou em cima de um monte de gente por negligência ou foi um pneu que arrancou não julga as pessoas não estão me detonando da internet destruindo minha carreira que eu falei pra perbono cara tô achando que o último emprego meu foi com vocês aí não sou lá como existe se alguém tiver falando me fala que eu não tenho isso aqui então não sei o que tá acontecendo casa me desculpa eu não tô nem falando que vocês estão me detonando tô falando que a última vez porque eu fui o último emprego arrumei não arrumo mais nada eu tô procurando emprego desde antes de pedir conta lá comecei a procurar emprego não achava quando eu não aguentei mais falei cara me manda lembrar que eu não quero trabalhar aqui teve um desacordo entre se você acha que não é desacordo eu não concordei com o combinado nosso nunca mais arranjei emprego eu não presto mais eu vou trabalhar com costureiro é vou comprar uma carroça uai que isso gente eu tenho capacidade de treinar 200 motorista de treinar 5 milhões de motorista 1 milhão pela internet porque eu aprendi aprimorei e foi comprovado que eu sei olha os vídeos olha lá motorista manobra de rodoteio vai pro guinness que eu botei um título lá olha aquele vídeo lá quem quer aprender baixa ele pra sua empresa irmão lá tô explicando a manobra tô fazendo a manobra ao vivo online e ensina seus motoristas que estão começando quem for velho que não tem experiência também sou melhor que ninguém não tô com mimimi eu tava quase que chorando achando que eu tava destruído descobri informação de uma justiça que nem existe mais o pessoal destruindo a carreira destruindo as vagas dos motoristas e não está chamando a gente então é isso aí já finalizou lá tem 30 dias pra tirar meu nome lá eu mandei até a foto pra vocês verem e eu sou motorista carreteiro operacional sou instrutor operacional prático sou melhor que ninguém entendo de manutenção muito aqui em goiânia pessoal da escana me conhece liga lá na escana e pede falar com o consultor flávio ó meus amigos já estão começando a comentar liga lá na dafe procura lá o gaúcho eu quando chego na concessionária que eu vou conversar com chefe da oficina cara maneira quando vai conversar porque já me conhece você é aquele do vídeo lá o marco antônio sou eu eu tenho renome cara eu só não tenho um diploma para exercer função de chefe as empresas podem pagar um motorista igual a mim igual a você e botar no parque pra viajar e também ser tipo um líder césar de transporte me conhece braço aberto eu trabalhei na césar de transporte em 20 anos quatro vezes mas em 20 anos dois anos nove meses dois anos e onze meses dois anos e oito meses um ano e oito meses outra vez eu fiz só um bico lá e saí então pensa obrigado césar aprendi com ele um abraço pro grupo césar do brasil vai lá pessoal empresa familiar empresa humana eu não voltei lá a gente gosta de procurar de tipo de serviço diferente lá é mais localizado lá é obra eu gosto mais da história então tá aí pessoal levantei meu astral parece que as coisas vão melhorar e eu tô voltando aí de novo e compartilhando e aqueles que fazem mimimi na vida filosofia de vida seguinte não desfaça das pessoas procuro confortá-las procuro falar coisas positivas a inveja é sinônimo da incapacidade tá bom beijo no coração tem duas pessoas assistindo aqui não sei quem que é outra eu subi aqui pra ver se aparece não apareceu fiquem com deus vou até dar uma dica de hoje você não precisa fazer três coisas a mais a mais do que ninguém um exemplo a corrida de cavalo né são três cavalos três cavalos vai à posição de três cavalos então esse cavalo o corpo tá igualzinho então você não precisa pular saltar derrubar o cavalo se você se o cavalo colocar uma cabeça pra frente e já ganhou a corrida então o mínimo que você faz pra sociedade pras empresas pra família pro mundo uma coisinha a mais você tem uma qualificação maior então não é que você é melhor que todos você tem algo a mais ou você guarda com orgulho ou você conta pros outros e ajuda todo mundo muito obrigado fiquem comigo sigam-me pessoal das empresas RH um beijo no coração pensa bem na hora de convocar um motorista se botou na justiça isso é discriminação racial racial como racial não é só cor não é você vai discriminar um camarada de cultura ó os caras com os outros na justiça ele não serve então ninguém pode ser honesto sério a empresa manda nós embora obrigado ao paulo obrigado faida lá nos estados unidos estão me assistindo obrigado então você não pode é discriminar as pessoas porque se ela trabalhar certo você vai lá entra na justiça contra o próprio governo por uma coisa que ele fez aí então se o cara botou um dia na justiça ele não presta mais os valores deles vão pro lixo não vai você pode ser igual a nota de 100 ela dobrada é nota de 100 até o mesmo valor você vai comprar com ela ela embolada jogada no canto ela nota de 100 ela humilhada é como joga pra lá ninguém nem usa põe na poeira ela é uma nota de 100 ela vai perder o valor talvez por causa da inflação mas ela é uma nota de 100 seja uma nota de 100 vocês sejam 10 na hora de avaliar todos os motoristas do Brasil dê chance para todos tem gente que não consegue emprego por causa do CPF tem que mudar essa cultura já foi falado sobre isso eu não sei o entendimento que eu não sou da jurídica mas tem gente que tem uma restriçãozinha no CPF não pode trabalhar mais se você compra um carro pagou cinco parcelas atrasou três ele vai lá negativa você lá no nos órgãos de defesa consumidor serasa e assim aí você não trabalha mais porque eles colocam a dívida do carro toda no seu nome e você não carrega isso tem que mudar no Brasil vamos mudar o Brasil muito obrigado e muito obrigado e a empresa que eu trabalhei pé bom transporte um abraço para o gestor nivaldo um abraço para todo grupo até mesmo para o RH não gostei muito do tratamento dela mas tudo bem ela é uma pessoa fechada mas ela fala a sigla é RH eles ela o RH mas eu não fiz nada errado só que isso aí eu só quero trabalhar então pronto em qualquer lugar do Brasil aonde você me chamar só não pode ser muito de nada se for lá um dia eu fui em São Joaquim meu amigo menos nove eu não aguento mas eu tô aí com os planos aí para trabalhar em outro estado e até mesmo mudar para outro estado provisoriamente para servir o Brasil para servir as pessoas para servir até você del mundo né my name is marco iPhone Brasil né the tracks né the channel youtube marco pelas estradas da vida de daí de daí né caminhoneiro um abraço dia a dia vejo caminhoneiro tchau tchau tudo de bom muito obrigado não me esqueça hein e aí e aí